Recado do telespectador, DDD3399111443, como é Lamonier o nome da pessoa que eu mandei pra você lá? É, eu te mandei lá pra você anotar, né Lamonier? É, DDD3399111443, aí eu não vou mandar mensagem pro jornal. O é jornal ou é negócio de mensagem? Aqui é jornal e negócio de mensagem. Ah, mas eu gosto mais de jornal de bancada. Pois é, quebraram a bancada, agora é em pé. Ah, mas você ri demais no jornal. Pois é, eu nasci pra rir. Chorar é outra parte, não é comigo não. Então vamos ser felizes, depois a gente encontra o motivo. Para de rebeldia, manda mensagem aí, sou. É, falando negócio de aniversário, não sei o que, apresentador nota mil. Hoje vocês não mandam negócio, que eu sou o melhor da galáxia, senão o homem tá aqui comigo hoje, o Saulinho. Hã? É, eu sou o segundo melhor hoje, né? Dona Almezina? Dona Almezina do Conjunto Zinho, na verdade ela é lá de Kuparaque. É, e se mudou pra cá recentemente, não é? E é, Kuparaque, tem um sorvete sensacional. Um beijo pra ela. Ela falou que vai fazer um café pra gente lá no C. Hã? Eu mandei segunda-feira. Próxima! Próxima não. Próxima não, a primeira. É. Boa tarde, Nico. Aqui é o Jason, ou Jason, de Telflotone. É o homem de fé que tá lá lá, Manier? Nós temos um aqui? Ah, no Master, é verdade, rapaz. E ele anda com aquela roupa também? Será que não é ele, não? Não, esse aqui tá flotando aqui, o Jason, o Jason, de Telflotone, Minas Gerais. Sou fã do seu jornalismo e do Saul, olha lá. Já, olha lá, aqui. Olha lá, Manier. O Valber... Tá colocando o nome do Saulo? É. Não, ele é inteligente. Pro Saulo não ficar sentido, né? É fã do jornalismo. Do seu, que ele falou, é o seu Lamone. Sou fã do seu jornalismo. Do meu, deve ser meu. Você que tem que falar. Fala. Sou fã do seu. Aí, o seu agora sou eu. E do Saulo, o Saulinho tá... O Saulinho é professor. Opa, você é falso. Você tá falando mal do Saulo aqui. Boa tarde, Nico, e a todos do BG. Que vocês tenham a quarta-feira abençoada. Me chamo Joyce e esta é a Sofia, minha filha. Ela gosta muito do seu programa. E do Saulo também. É. Manda um abraço pra ela. Você sonota mil. Um abraço. Joyce Santos. E nós não fomos nesse aniversário, hein? E tinha bolo, tinha docinho. A parte do salgadinho do outro lado, né, Lamone? Eu gosto mais, né? É. Ontem eu fui no aniversário lá no Carapina. Lá no Pastor Zeman. Fui com o Braguinha lá. Tinha docinho e bolo, mas eu esperei o salgadinho. Doce eu não como, não. Aí ele aí, ó. Minho tá que cresce, ó. Uma ótima tarde pra toda a galera do BG. Nico. Ué! Ontem foi aniversário do meu filho Vicente, que é fã da sua dancinha. Vou fazer a dancinha pra ele agora. Alô, Vicente. Vamos dançar. Aquela trilha que coloca que a gente dança lá, Mone? Essa dá? É a outra, rapaz. Correga, Bigô. Põe a música pro menino aí, ó. Nico. Manda um abração pra ele e para todos os timotenses espalhados por Minas Gerais. Não só pro Minas Gerais, mas tem um timotense que tá lá em São Paulo, que é o Guimarães. Guimarães tem falado com vocês? Comigo nunca mais. Ficou rico. É CMS? O que é CMS, rapaz? Ele fala no WhatsApp. Um beijo pra ele, viu, Natália? Aí o casal aí, ó. O que é que aconteceu com eles? Deixa eu ver lá. Olá, Nico. Boa tarde. Estamos de férias. Férias. Aí não tem jeito. Esse é meu esposo, o Silas. Sempre estamos aqui assistindo o seu programa Mara. Você sabe o que é Mara? É Maravilha. Maravilhoso. Hã? Quem é Mulher Maravilha? Quem, rapaz? Sou Superman. É. Sempre estamos aqui. Eu sou também o Pantera Negra, rapaz. Como eu estava dizendo e trabalhando, eu ganho pra trabalhar, né? Sempre estamos aqui assistindo o seu programa Mara. Uma ótima tarde pra todos nós. Somos de Mantena. Beijo pra vocês, hein? Mantena. Olha ela. Boa tarde, Nico. Desejo tudo de bom pra você. E para toda a sua equipe. Essa, essa aqui, é a Keila, minha melhor amiga e também minha professora de técnicas vocais, teclado e piano. Que mulher é essa? Você sabe que técnica vocal... Tem que estudar isso aí, hein, Saulinho? A gente que apresenta, igual eu fico gritando aqui. O Saulo não. A voz do Saulo é bem encaixada, né? É. Boa noite, MG Recal, você vai ver. Vamos chamar aqui ao vivo. Sávio Scarabelli. A voz dele... Eu não, eu fico gritando. Eu tenho que fazer esse negócio de técnicas vocais. Nanananananananana... Nanananananananana... Ah, ué, aula de canto. Olha lá, ela que ensina. Teclado e piano. Ontem foi aniversário dela. Gostaria que você cantasse parabéns pra ela. Mas como cantar parabéns pro professor de canto, gente? Ah! Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Obrigado. Aê! Agora foi, fi. Aqui você deixa professora de canto que já conheci. Nico. Diz que ela é a melhor. Ela vai afinar a minha voz aí, Capitão. Nico, sou Alcione e moro no Bar de Luz. Alcione, Alcione. Pede desculpa, professora. Foi falha técnica.